Tá bom, vambora então, achei. Eu tomo café descafeinado, né? Não faz nem sentido tomar café descafeinado. Tomava água, se for pra tomar café descafeinado, né? Melhor tomar água, né? Pura, mano. Vai ter todo o trabalho de fazer o café, pra tomar um café descafeinado, mas pra só coar água pura e tomar, mano. Ó o cara ali que me invadiu. Vem aqui, tipo. Fudido na minha mão. É você? Vem. Nossa, ele me deu! Ai! Ai, é fuck pra caralho! Ai, meu Deus, cara! Vou cortar presunto. Não, você vai me dar... Não, não. Então vem. Então vem, você vai... Não, dois é foda, dois é foda. Dois é foda! Dois é foda! Dois é foda! Um! Um! Bem fudido. Não! Dois é foda! Chate, dois... Eu já falei que é foda? Ah, pode vir! Dois! Vem aqui que eu vou tirar! Oh! Então, beleza. Pode vir agora, pode vir agora. Que isso, mano? É o quê? O Harry Potter? Eita, pô! Se curou! Caralho, se curou! Não, vem. Vai! Vai! Vai onde? Cadê? Cadê o tiozão que meteu que eu dou um backseat a cada... Nem é backseat. Um parry a cara do... Cara, toma vergonha na tua cara, vai ficar assim... Vai cair do penhaço pra ficar esperto. Vai, vaza. Beleza. Não, beleza. O cara flutua sobre as ondas, né? Vou tomar nu. Uma. Backseat não, chate. É da backstab que eu ia falar. Nem lembro o que eu ia falar, mano. Grilhões de vértebra eu peguei. Não, agora de show. Ah, recuperei meu Essos. Não tinha visto. Fuck. É. É. É, macaco... Ai, caralho. Calma. Briar pelos 100 bits. Ah, não sei o tempo livre. Vai em YouTube e procura. Cadê minhas capivarinhas exército? Cara, só pelo nome desse vídeo já deve ser tão engraçado, cara. Verdade. Juro. Eu já tô até mandando no zap pra minha família. É. Juro pra você. Juro pra você. Juro. Nossa, eu tô assim. Tô louco pra ver esse vídeo, viu? E depois os caras falam de cringe ainda, né? Meu, é o que eu tenho que ler, macaco. Toma vergonha nessa tua cara, mano. Na moral. Sério. Você leu essa mensagem? Você leu o que você escreveu, mano? Você acha certo o que você escreveu? Não acho que tem alguma coisa errada nessa mensagem, não? Na moral. Cadê minha... Não, ó. Então, acabou. Acabou o mundo. Ah! Porra! Vou dar backstab nesse cara aqui. Não, vou ter que gastar todos os extras de novo. Não. Dá licença. Vamos mais um. Vamos mais um. Vamos mais um. Alan, se eu te xingar, leva o ban. Caralho. Leva, né? Entendi. Porque se você quer xingar o outro, você pode ser uma pessoa da hora, mano. Eu te xingo? Às vezes. É, às vezes, mano. Às vezes. Toma. Xinga? Não. Nunca xingo você, chat. Nunca. Só às vezes, quando vocês falarem memes. Tipo, cadê minhas capivarinhas isso daí, mano? Né? Na moral, mano. Entulho. Coloquei uma carta Numa velha garra Opa, éstos? Calma. Eu gosto de jogar no hardcore, tá ligado? É o desafio dos olhos. Ai, vai tomar flecha. Ah! Porra! Vambora. Quase que a gente deu morrer aqui. Mas, caralho, é flecha teleguiada essa porra? Relaxa, tamo vivo ainda, não morremo. Mano, vocês viram isso? Caralho! Will, virar pelos 21 na noite mais clara, no dia mais denso. Esse Dark Souls vai te deixar hipertenso. Hipertenso? Acho que não, né, mano? Tomou. Cara, ainda me vira e dá uma chabugada, mano. Cara, sabe o que eu acho que eu tenho que fazer, chat? Acho que eu tenho que matar o tiozão que tá dando bala de flecha em mim. Falar pra vocês. Porque esse daqui vai ser muito hard. Nossa, fora que eu perdi minhas almas, né, família? Uhum, uhum. Ai! Ou sai o rushante assim, ó. Assim, ó. Ninguém... Sai o rushante assim, ó. Sai da frente! Sai da frente, porra! Que tem um louco dando flechada! Tô falando. Tá perigoso. Ninguém me ouve. Nessa desgra... Passa! Beixe. Pronto. Agora eu mato o cara. Ó o item secreto aqui, ó. Calma aqui. Vou cair, mano. Ops. Yes, baby! É build de warrior? Foice deve ser da hora jogar de foice. Irmão, minha build eu não improviso. Não tem essa de build de warrior, build de não sei o quê. Irmão, eu vejo os pontos que eu acho da hora e clico, mano. É a build da tristeza. Não tem build nenhuma certa aqui, não, mano. O certo é se divertir. É um boss essas flores, eu lembro. É um dragão muito louco. Puta que pariu, tive lembranças. Na verdade, é uma árvore gigante, né? Puta, eu morri aqui, hein? Eu lembro, mano. Kate, calma. Aqui tá meio peligroso, pro meu gosto. Dá pra abrir essa porta aqui? Fala que é um atalho, mano. Hora de caranguejo. Grande árvore amaldiçoada é a frente. Calma. Mas onde que a árvore amaldiçoada? Não era ali o boss? Era ali, eu acho. Onde que eles estão vendo a árvore amaldiçoada? Eu não tô vendo. Coloquei uma carta... Chate, me perdi, mano. Olha o dog. Mais um braseiro. Ô, tô sem braseiro, hein, chato. Será que vale a pena? Tô com quatro. Sempre vale, eu acho, né, braseiro? É o perigoso aqui. Nossa, tem mais uma assim. Nossa, aí o bagulho tá fogo. Coloquei uma carta... Cara, eu lembro desse lugar. Eu tiltei aqui quando eu joguei a primeira vez. Porque eu tenho uma lembrança muito exacerbada desse local. Jessica, abri a pelos 11. Eu tenho certeza que eu tiltei aqui. Ali naquela ponte ali. Eu morri pra caralho. Certeza. Parece uma bola rolante. E aí, príncipe? Cara, tem um monte de gente aqui chorando. Eu peguei um monte de item e eu nem... Nem vi, né? Vai que eu tenho umas roupinhas mais da hora. Não, eu vou ficar muito pesado, mano. Quarenta e sete por cento é muito por cento. Mas daqui deixa quarenta por cento, mano. Mas não muda muita coisa não, mano. Pior que o meu. E anel? O que eu peguei? Nenhum. E arma, chat? O que eu peguei de arma? Vamos ver. Peguei uma foice. Oh, essa foice parece ser muito louca, hein, mano? Vou botar ela. Ah. O que eu preciso pra usar ela de maneira boa? O que eu preciso pra usar ela de maneira boa, chat? 14 de força eu preciso, mano. Porra, na moral é muita força, mano. Deixa eu ver. Só quero ver ela. Cara, chat, senti, hein? Você é o ceifador de almas, estilo Mane Calaveira. Onde é que eu tô? Não, não! Cara, que perigo com esse pote, seu louco! Meu Deus. Cate! Que perigo, mano. Que perigo. Pois é, uma gameplay legal. Essa espada é da hora também. Não tô achando ruim, não, mano. Mas a foice é mais estilo. Vocês não acham, não? Calma do viajante. O que é corrente? Nossa, que perigo. Eu quase fui de óbito. Cadê? A moral, velho. Cate, olha o atalho. Calma, eu já vim aqui? Eu lembro desse lugar. Calma! Eu lembro daqui! Eu vim aqui. E daí eu falei, não, não vou ali não, que não vale a pena. Não foi isso, Nilson? Então. Deixa eu ver a situação lá embaixo, como é que tá. Muito cara fuck, parece, hein? Ali parece que tem uma igreja, mano. Cara, acho que o ideal era eu matar aquele boss, né? Não, Alan. Se explodir, você morre, seu louco. Olha a entrada ali, hein? Fudeu! Caralho, atirei por trás, Ceziro. Caralho, X1 acerta até aqui. Um ano pra zerar? O que? Esse jogo? Dá dois dias que eu zero isso daqui. Caralho, achei uma bonfire! Yes! Tá dois dias, dois dias é meio capa, né? Não vai, não vai, mas... Cara, eu vou voltar pra gastar esses pontos aqui, apesar de eu não ter muito. Pelo menos se eu morrer, eu não vou ficar triste. Marasgão, Embrya pelo Z6. Salve, Alan. Se você puder escolher um jogo pra ter remake ou remaster, qual seria? Ocarina of Time e Majora's Mask. Só que a Nintendo, né, mano? Então é melhor eles lançar um Switch com outra tela. Né? Porque é jogo bom, né? Não, não que os jogos sejam ruins, mas... É lançar jogo bom, né? É isso que eu quis dizer. Chate, eu vou meter um em força. Um em força, um em vigor. Só pra poder usar minha ceifadora, mano. Ah, mas minha ceifadora não tá tunada, né? Olha que muito louco, mano. O que vocês acham da minha ceifadora, chate? Achei da hora, mano. Não sei se eu vou upar ela, mano. Vale a pena upar ela? Esses bagulhos de upar arma, chate? Eu preciso, titanita? Eu acho sempre, tipo... Eu posso sair upando um monte de arma pra ver? Ou vai acabar uma hora, mano? Pode upar até o 9? Não, mas não tô falando disso. Tô falando os itens que eu preciso pra upar. É easy pegar? Vai acabar? Uma hora acaba e tu tem que farmar nos mobs? Não, mas dropa. Ou não? Deixa eu ver como é que tá a situação disso. A minha Ushigatana... Cadê ela? Por que eu não consigo tunar mais ela? Ah, eu preciso de fragmento de titanita. Mais um. Aí eu deixo ela pica, mano. Né? Você acha mais fácil, mais pro final? Economiza-se a titanita cintilante? Então não vou upar não, mano. Vocês tão me deixando com medo. Eu tenho frasco pra tunar? Mais alguém pra eu falar aqui? Não tinha mais uma pessoa? Deixa eu ver, mano. Eu nem andei aqui na direita, mano. Eu fui tão... Com sede ao pote. Alô? Mais alguém mora aqui? Pode upar. Essa dropa dos mobs dá pra farmar safe? É mesmo? Se você for usar a katana, tem que upar destreza, que ela escalona muito. Então, eu tô ligado que ela escalona com destreza. Mas eu não sei se eu quero ela. Por isso que eu não botei ponto em destreza. Eu sou bem indeciso. Tá escrito aqui? O sagrado Lord Lotric. O último de sua linhagem. O último? Mais pra frente libera a loja pra comprar a titanita. Jura mesmo? Sagrado Santo Outric. Tem um tiozão ali que eu nem vi, mano. Quem é você, príncipe? Ah, são nove da noite já, mano. Que isso? Eu comecei a live mais tarde, né? Desmaiar. Tem que falar, o único que é limitado é o slab, que é o mais dez. De resto, dá pra comprar depois que liberar. Eu acho. Ah, então... É, mas eu quero juntar pra upar minha katana, então. Acho que eu vou focar na... Puta, será que... Cara, essa arma é pica? Puta, mas eu peguei ela no começo do jogo. Desculpa. Uma das melhores? Já falou isso, tipo. Vamos morar, mano. Opa! Quem que é? Ah, é o tiozão. Ela morreu. Penduraquilho. Não, peduricalho. Merda, pulei sem querer, mano. Que raiva. Deixa eu dar o osso da lureta pra ele. Calma que tem um gato louco. Vem, Remy. Pouquinho. Pouquinho. Você não é louquinho? Completamente. O que ele vende aqui, esse tiozão? Ó, o cara vende braseiro, bombeta. Umas armas... Ó, muito louco, mano. Vende flecha. Flecha chate, eu vou comprar umas flechas, mano. Quanto custa? Porque flecha é mó pica, mano. Quantas armas que eu preciso pra comprar isso? Isso é flecha? Flecha comum. Comprei. Comprei? Não tinha uma véia aqui também, mano? Eu tenho quase certeza que tinha uma véia. Ah, não. A véia é aquela ali, né? Caralho, eu sou burro. É uma véia. É uma véia assim. Uhum, uhum. Ela vem... Acho que meu controle às vezes dá uma... Opa, tá ligado? Chave da torre de lapidada atrás do santuário. Cimitarra, mano. Tocha. Tocha da hora, né, mano? Só uma toxinha. Eu vou comprar uma tocha, chat. Tô afim, mano. Tá ligado? Eu acho que é importante a gente levar uma tocha nos lugares que a gente visita. Tocha gasta? Firminho, você quer sair agora, seu louco? Onde é que eu parei mesmo? Ô... Não. Ixi! Aqui. Ah, ele tá jogando no Contorno de Play 5? Não, mano. Eu tô no Contorno de... Remy, sai daí, ô! Vem aqui, Zé! Tô no Contorno de Xbox, mano. Contorno de Play 4 não funciona nesse jogo. Pelo menos direto assim, não. Tem que ou fazer no Big Picture ou instalar o bagulho lá. Daí eu fiquei com preguiça de jogar no de Xbox mesmo. Funciona assim? O meu não funciona, mano. Direto assim, sem fazer nada, não funciona, mano. Esse jogo, pelo menos, pra mim, não funcionou. Mas nos outros jogos é só abrir que ele funciona, mano. Mas nesse aqui não funciona, não. Olha agora, eu tô pica, hein, mano. É só ativar no Big Picture? Então, eu falei. Eu falei que você tem que ativar ou no Big Picture ou usar o DS4 lá, sei lá o nome. Mas eu fiquei com preguiça. Oi! Cara, é pique, hein, mano. É o Cornix. Um pyromancer. Um crow em seu caixa, como você vê. Cara, eu vou matar ele, chat. Pra pegar a roupa dele, mano. Não é da hora a roupa dele? É, mas não mata? Já matei. Mentira. Cornix. Caralho, minha espada parecia que tava de fogo, ó. E aí, tio? Machado. O tiozão sumiu. Falou que tava preso lá, que era a casa dele. Ai, quase caí. Era a casa dele e meteu a fake news. Bom, chat, eu acho que eu vou pro boss, hein. Antes da gente meter aqui pra baixo. Ah, o tiozão voltou vivo, né. Louco! Caralho. Mano, esse marretador... É muito chato, velho. Posso tá easy daqui? Deixa eu ver. Ah, é só seguir reto ali que eu chego, né. Uns tiozinhos no meio do caminho. Ali eu já fui? Ah, é onde os caras dão tiro. Ué, mas cadê os caras que dão tiro? Um caminho ali atrás que eu não fui também. Cadê o tiozão das flechas? Ah, não vi. Fala, Remy. O Remy quer sair, mano. Ele tá com... Completamente... Porra de me morder! Já gastei todos meus S. Fala do Remy, gente. Hum, agora já era, mano. Vamos matar o senhor árvore aqui. Nossa, eu não lembro desse boss. Fala, Remy, você quer subir aqui? Pode vir. Vem aqui. Vem aqui. Não, no PC daí é difícil, né. Subir na cama e na mesa é complicated. Deita aí. Calma, chat. O Remy tá aqui. Aposta? Você acha que eu vou morrer nesse boss, mano? Na moral. Cadê a árvore? Não era pra ter uma árvore... Eu tenho que matar os discípulos? Usar dourador de árvore? Grande madeira apodrecida. Fuck! Chat, calma. Remy! Remy! Vamos falar que é desculpa. Você tem que me deixar um pouco. Vai, árvore! Pisa nos caras, mano! Eu vou esmagar teu tio nos bangos aí. Ah, mano. Aí é fuck, né? Onde que eu te furo? Caralho! Aí é maldade. Vou furar teu tio nos bangos. Meu Deus, achei que era. Eu não sei mais onde furar. Ah! Achei. Cadê o tio nos bangos, essa porra? Eu não sei mais onde furar teu tio nos bangos. Uou! Vamos com calma! Come on, my angel! Ai, me pegaste. Nossa, esmagou eu. Oh, my God! Oh, my God! É ela de Brasilia! É uma apodrecida, mano. Puro de madeira do deus da guerra. É o bom de guerra, aquele cara lá? É miminho, você quer sair ou não? Tá uma tunada em mim aqui, né, chat? O que que tem aqui? Chat, eu ofereço o bagulho aqui? Ah, eu vou, vai. Não sei o que que eu ganho. Só tem um. Lealdade do pacto fortalecida. Ixi! Não, agora já foi. Não sei pra que que serve isso. É coisa de PVP? Ah, é? Que pena! Hurry! Não tem mais nada aqui, não? Caralho, tá cheio de gaiola, mano. Olha isso. Ah, porra, mano. Tem que farmar tanto esses negócios pra platinar. É só não platinar, mano. Serve pra nada. Não é não? Vitória... Tô brincando, mano. Mais ou menos, né? Só tô brincando. Hum. Admiro, admiro a paciência, né? Admiro, mais ou menos. Onde que eu vou, chat? Me perdi. Ah, aqui mesmo. Leon, olá. Ombria pelos 42. É, Alanzito. Virei seguidor de YouTube que eu não consigo acompanhar a live. Porém, o sub tá sempre aqui. Amo você. Mas o Red Dead terminou. Claro que terminamos, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Terminamos com 100%. Meu Deus, eu quase caí. Mentira, 100% é fake news, tá? Que caminho aqui eu vim? Eu não lembro. Eu não sei onde é que eu tô. Ah, aqui foi onde eu me joguei na ponte. Ah, calma. Me perdi, gente. Me perdi, gente. Chat, meu PC não desligou hoje. O que vocês acham disso? Quanto tempo até o Zica ir e ele desligar? Vamos ver onde é que eu tô. Ah, sei sim. Não era aqui que eu queria vir, não. Olha quem tá aqui. O que é minha princesa? Tá pronta pra tomar... Toma. PC novo nem tem como. Au! Nossa, eu vou agratoso. Meu Deus. Meu Deus! Para que essa p... Esse palito de dente! Ah, não. Vem o dog agora. Meu Deus, dois. Inferno! Nossa, chat. Tá difícil, viu, mano? Ah, meu c... Nossa, revoltei, mano. Revoltei, caralho. Nessa porra, mano. Vou morrer, eu acho. Usa o escudo? Essa vergonha eu não passo. Vou usar escudo. Você nem que tá fazendo as minhas costas. Oh! Ah! Eu morro afogado? Ah, não, mano. Rato de novo? Não, velho. Não basta mudar o seu zoom lá, mano. Cheio dos ratos. Ah, não. Por que que tem névoa? Textos. Espera em frente. Qual é a chance de eu morrer pra essa fera, chat? Oxi! Ah, caralho! O tamanho do rato! Anel corta sangue. Agora não tem mais fera, né? Dá só isso, a fera? Ah, era uma fake news, mano. Vocês viram? Achei que era uma fera maior, mano. O que tem aqui? Ah, matado! Fogueira em frente. Fake news da porra. Acabei de acender uma ali, mano. Ah, depende qual em frente se ele considera, né? Na verdade. Sei lá, mano. Onde tem fogueira em frente aqui? Ah! Chate. Tamo na gameplay, mano. Tamo na gameplay. 100% aí, 100%, mano. Ahn... A, B, T, G, leite, sombra e a polução. Marrosado e a polução. Marrosado e a polução 33. Deus grego. Eu. Calma aqui. Cara, nossa, mano. E aí, hamster? Tomou. Tomou. Ah, o bicho me machucou ainda. É memes, né? Ó, e memes! Porra, mano. É escadial, mano? Relaxa, chate. Eu não morro, não. Vocês não confiam em mim, mano? Vocês acham que eu vou morrer? Já foram melhores. Foi aqui que eu tiltei. Foi aqui que eu tiltei. Eu me recordo. Chá! Não, chá não... Tô apertando R1 pra correr, mano. Ainda não acostumei com esse controle. Tava jogando algum outro jogo que aperta R1 pra alguma coisa. Acho que é o boost do Rocket League. Se bem que faz 13 anos que eu não jogo Rocket League. Prince, eu vou te dar uma bica por trás, tá? Não fica com raiva. Ah, faz parte do plano. Falou. Beleza. Não, beleza. Tem algum dom de escalada? Qual que é a boa? Caralho, mano. Ele é um alpinista? Mano, eu nunca vi isso. Vocês viram? Não, se eu dou um pisadinho pra esquer... Mano, eu tô vendo o vulto. Se eu dou uma pisadinha pra esquerda, eu escorrego ali. Deus me puxa. Agora o tiozão não. Beleza? Cachorro, 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 cachorro. Oh! Pois? É double dogs? Ai, ai, ai! Não! 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 Não acredito que eu ia ir pros dogs, mano! Na moral... Fui fazer graça... Ah, mano, achei que dava pra dar mais uma linha... Uma linha ali, velho. Porra, não dava pra dar mais uma, mano. Relaxa, chat. Eu não perdi as almas que eu já vou pegar. Me dá dois minutos e eu chego lá, mano. É aqui do lado mesmo? A não ser que algo dê muito errado... Vocês sabem como é que é videogame, né? Pode dar muito errado. Mas não vai. Não vai. Já deu muito errado pra mim essas últimas duas semanas com o PC explodindo. Oh! Fica bem, tá? Não se liga, não. Faz isso comigo, não. Tá? Já passei por isso. Não quero passar mais, tá? Já foi ruim. Tá bom? Fica bem aí. Falaram que você é pico. Né? Tá safe esse? É, mano. Tá até rodando Dark Souls. Né? Cai do penhasco. Cara, eu não posso correr risco de morte. Alan, Alan. Calma aí. Vamos com calma que você perdeu 10 mil almas. Vamos conversar. Tá ligado? Primeiramente, vamos conversar. Isso, ele não entra aqui. Já é perfeito pra nós isso daqui. Tá bom, talvez ele entre. Tá bom. Não, beleza. Tá. Vamos supor que ele entre. Né? O jogo mentiu. Nossa, se isso me pega, mano. Cátio, quase achando eu perder 10 mil almas aqui, mano. 87%. Oitenta e sete por cento? Para, mano. É muito alto. Eu não gosto de oitenta e sete por cento. Não, eu vou sair correndo pros cachorros, não tem erro. Tem que matar aquele ali, mano. Tô minha igreja. Cadê? Tá lá. Tá lá. Tá na mão. Tá na mão já. Tá na mão. Tá acabando minha estamina bem na hora que eu vou dogar os dog. Aí, nice. Caveira do Faustino, mano. Matar os dog, não dogar os dog. Nem que significa dogar. O que tá escrito aqui? Ah, era algum... Ah, não, mano. Aqui tem... Ah, esse cara é do bem, eu acho. Tá paradinha ali, relax. O que tá escrito aqui? Canalha? Ih! Ih, Charles, por que chamaram o tiozão de canalha, mano? Hum! Hum. Ih, me desmereceu ainda. É mentira? Hum. 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 If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. Hum-hum. You, me, in this land of hollows, you're like a frail maiden on the frontlines. Hum-hum, hum. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traps right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Use a braseiro e fala com ele? Ele não vai me bater, né? Time after time. Ha, ha, ha. Yeah. Ele não vai me bater, né, chat, se eu usar o braseiro. Na moral, mano. Socorro. Não abre por este lado. Entendi. Pior que eu tô sem braseiro, né? Mas vou usar, vai. Vamos ver o que acontece. Usei o braseiro, não aconteceu nada, mano. Tinha um interesse em ela, viu? Sim. Ela é uma causa perdida. Não podia nem ser uma fogueta. Depois que eu a trouxe todo esse caminho e a ela já está pronta. Hum. Ela é além do arrepair. Hum. Matsui bré pelos três, golfinho bré pelos dois. De novo. Tá, deixa eu entrar nessa porra dessa igreja. Vai ter um boss nessa merda? Quem que é você? De novo, cebolão. Na moral, cara, você não tem coisa pra fazer na vida, não. Ixi. Era a boss? Nossa, mas eu tô vendo os bairros de pariquita. Vai ser alguém muito fora daí, né? Ah, é o Cebolinha. Cebolinha, você é amigo. Como é que você tá? Ele matou o Cebolão, mano. Ah, eu gosto do Cabeça de Cebola. E aí, Cabeça de Cebola? Hum, hum. Oh, pardona-me, eu fui absorvido em pensão. Eu sou Siegvert, de Catarina. Para ser honesto, eu estou em um pouco de um peixe. Hum, hum. Hum, hum. Você nunca passei perto de um peixe branco, só para ser atrapalhado por uma grande arra? Sim! Bem, se eu não me engano, eles vêm dessa torre. Nice! Quem é que seja, eu tenho certeza que eu posso falar um pouco de sentido em eles. Mas eu tenho que encontrar um caminho. E isso é apenas o problema. Ele começou a jogar hoje. Comecei, Matheus. Comecei um pouquinho mais tarde do que o normal, porque a live atrasou. Eu estava esperando umas peças do... Ah. Estava esperando umas peças do PC. Né? Bom, tenho que fazer o elevador subir, chat. Para quebrar a tor... Ai! Calma. Cara, ali está me sentindo... Ali, chat, está me sentindo que tem aquele cachorro de gelo, que ele dropa uma espada foda. Se for aqui, foi ele que eu usei a espada para zerar o jogo, mano. É aqui mesmo. Ô, anjo, na moral, nem quero tretar com você não ainda, mano. Né? Eu usei essa espada para zerar o jogo quando eu usei ele a primeira vez, chat. A espada que esse bicho dropa. Estou com 12 pau, chat. Eu morri. Eu lembro que eu morri. Eu não posso ali ainda não, mano. Eu tenho que pelo menos ficar mais safe. O que eu faço o elevador subir, mano? Ah! Eu imaginei que era assim. E aí, família? Vou gastar essas almas de soldado que eu tenho, né? Calma. Oxi! Sem inimigo adiante. Ah, tá. Então não vou bater. Ah, é você que arremessa. Ah, ele não vai atirar mais os bagulhinhos em mim, então? Quase que eu saboguei ele, chat. Fiz as pazes. Agora ele não me bate mais, não. Agora a gente pode explorar ali atrás, eu acho, né? Acho que eu vou fazer isso, chat, antes de... Antes de... Como é que é a palavra, mano? Antes de descer naquele cachorro. Porque aquele cachorro, logo depois que eu mato ele, eu não vou naquela parte meio de gelo. Meio boreal, sei lá o nome. Esqueci o nome. Eu acho. Não? Ah, tá. Eu achei que era. Eu lembro que tem uma parte que tem, tipo, uns bichos meio etéreos, meio umas almas, mano. Tem uns castelos meio de vidro. Eu não sei se é de vidro, mas... Vai na quest do cebolão? Eu não sei a quest do cebolão, chat. Eu tô ouvindo o plim-plim. Eu tô ouvindo o plim-plim. Onde tá o plim-plim? Dá pra eu me jogar aqui. Ah, foda-se. Eu não sei o que era o plim-plim, mano. Onde é essa porra, esse shield, mano? Pelo amor de Deus. De umas roupas mais bonitas, mano. Cadê o cebolão, chat? Cebolão sumiu, velho! Ué? Parece que ele tá ali. Eu não sei chegar ali. Yes! Achei o cebolão, chat. Achei? Achei. Tem ele aqui. Tem um dragão ali! Nossa, é um demônio de fogo, velho! Ah, eu solucionei a charada do elevador. Agora o cara quer o crédito. Eu tenho que resolver esse enigma, mano. Chat, eu não quero vir aqui. Eu quero ir naquela parte das... Eu tenho 12 mil alunos. Não, eu vou pensar. Eu vou pensar, claro. Chat, pensei. Eu não quero nesse caminho, mano. Já pensei bem. Acho que não vale a pena, não, viu? Nossa, aquele bicho vai me sabugar tanto, mano. Eu vou usar um osso do rei... Louco! Vai, vai! Sola ele! Nossa, quem sabugou. Ajuda ele? Eu não. Não deixa ele morrer. Já morreu, né? Ele morre, chat? Não, o problema não é ele morrer. O problema é só eu morrer. Ah, ele toma poção. Ele tá seco. Não cai, Alan. Você cair é peligroso. Ele vai explodir? Fácil. Pronto, chat. Estão felizes? Matei. Oh! E aí, tio? Tamo como, caralho? Pico! Ah, mano. 17k de arma... De arma, não. De arma, mano. Mas, no momento, nós tínhamos uma tostada. Sieg Brawl? Tch-tch-tch-tch-skate! Uhum. Não! Como é que eu bebo? Abrir em dar. Como é que eu faço skill? Isso, nossa. Tá uma delícia essa Coca-Cola, ó. Ixi, propagando a graça da Coca-Cola. Estão brindando vento, mano. Na moral. Eu nem tomo Coca-Cola já tem 77 anos, mano. Eu ainda meti uma Coca-Cola, mano. Na moral. Ainda bem. É, não. Eu tomo refrigerante, sei lá, uma vez a cada dois meses, mano. Tô de tomar todo dia. Eu parei. Não que eu tomasse todo dia. Eu nem tomava todo dia, mas... Agora eu tomo quase nunca, mano. Quase nunca. Bebo aguinha, delícia! Ixi. Pílula de inseto vermelho. Mano, tem que ter um bonfire aqui, né? Não é possível, mano. O lugar tem muito cheiro de bonfire. Ah, é os passarinhos que estão fazendo essa porra, esse barulho, mano. Eu tô ouvindo... Língua pálida. Que maria. Língua pálida. Gente, me perdi. Não sei onde é que eu tô, não, mano. CR7 deu a calda água? Não. Faz tempo que eu parei de tomar refrigerante. Eu não parei, como eu falei. Eu tomo muito raro, velho. Às vezes eu fico voluntário e eu tomo, mas... É tipo, a cada dois meses, mano. Sei lá, mano. Né, mano? O Cristiano Ronaldo, ele nem toma nada, né? Não é? O bagulho é assim, mano? Tchau, isso aqui não tem nada, mano. Só isso? Como é que eu vou embora daqui? Tinha um osso do regresso. Acho que é pra eu usar ele, né? Como tu parou? Ué, só falei. Não quero tomar. Não tem muito segredo. É que eu nunca fui viciado em refrigerante. Se você é viciado, talvez seja difícil. Eu não sou viciado. Eu só tomava... Sei lá, mano. Final de semana. Olha, tem um tiozão ali. Olha, tem uma... Não, tem coisa pra subir ali. Eu vacilei, mano. Né? Se você é viciado em refriga, os men, daí... Talvez seja mais hardcore, tá ligado, mano? Mas daí, se você não for, mano... É só você parar de tomar, mano. Yes, baby, thank you. Nossa, chat! Agora eu tô bonito. Se for leve, né? Se for pesado... Ui. Mano, eu vou ter que botar uns pontos no bagulho pra eu poder usar armadura sem dar fat rolling, mano. Porque... Eu gosto de ser assim, ó. Velocity, tá ligado? Sou viciado em suco natural, tem problema? Cara, falam que é muito doce, né? Suco natural. Não sei. Eu gosto pra caralho de suco natural, mas também tomo pouco. Quer dizer, pouco não, né? Eu tomo. Mas não... Não todo dia. Ai! Sai, louco! Sai, louco! Não, Alan. Você tem que dar a furada. Alan, se você não der a furada, vai ser difícil. Aí. Pra dar a segunda furada. Aí, mano. Mais. Suco é bom? Suco é bom pra caralho, mano. Caveira do fascínio. Eu não sei pra que serve isso. Tá, estamos. Ali é onde eu tava, né? Tá me localizando, chat. Só um minuto. O que que tem aqui? Cuidado com direita. Não entendi. Fake news da porra. Era esquerda, filha da puta! Não sabe contar. Nossa, tem até cachorro. Um caiu. Se cachorro parasse quieto, ia ser bom. O cachorro caiu lá embaixo. Cuidado com a cima. Ah! Deve tá embaixo! Cadê? Tá fã, que chato. Quantas vezes ele morreu? Nenhuma até agora, mano. Duas mina, fuck! Uma olhando pra outra! Mano, eu tenho 17 mil alma, Alan. Você não pode vacilar aqui, velho. A moral. Cara, de que vocês estão me chamando de cego? Mais uma vez. Fala pra mim, mano. Não é possível que ele não viu o baú? Cara, eu não tinha visto mesmo. Fala pra você. Mas eu acho que acontece, né? Cara, eu tô com muita alma pra dar merda aqui, chat. Eu preciso... Eu preciso... Tem uma bonfire... Chat, um backseatzinho custa nada, né? Tem uma bonfire aqui, assim. Se eu chegar ali e tem uma bonfire, mano, vamos supor, tá ligado? Hum! Não! Usou o osso. Vocês acham que é melhor eu vazar? Tem um atalho? Cara, eu vou tentar sair correndo, chat. Foda-se. Loucas! Elas são fucking... Chat não deu. Chat! Eu tô preso na parede de novo! Mano, eu sempre entalo com elas, mano. É incrível, velho. Meu Deus, mano. Eu tô preso na parede de novo. Caralho. Ah, mentira. Mano, eu comprei 70 flechas! Não veio? Ah, na moral, mano. Eu fui escamado. Eu juro que eu comprei um monte de flechas. Nossa, fudeu, chat. Equipa? Eu não equipei as flechas? Não, chat, eu não tenho, mano. Estão louco. Não, não, não! Como é que tá a vida dela? Só pra confirmar a vida dela. Mano, essa mina é muito fuck. Comprei uma só, será? Nossa, essa daí tá muito fuck. Pega nóis! Chat, não gostei. Não tem bonfire aqui, mano. Anel do Flynn. Acredito que ele perdeu o anel dele. Flynn! Meu Flynn, só o remita aqui, mano. Ah, acho que não tem mais nada aqui, não? Ih, tem um local meio interessante. Vou descer ali, vou descer ali. Aqui acho que não tem mais nada, hein? Fazer, mano. Oxe! Perigo, perigo. Tá louco? Caminho escondido. É, espero que seja um caminho tranquilo. Tem um elevador aqui? Tá. Ó, mais um osso do regresso. O jogo tá querendo. Ele tá me dando o osso do regresso. Ele tá falando, ah, lá, ó. Vai fazer merda. Você vai fazer merda. Tá ligado? Então para, mano. Então para, tá ligado? Ali tá ligado 27 vezes, né? Acho que qual é a chance de eu cair aqui e morrer. Qual é a chance de eu rolar ali e dar certo? Nossa, acho que eu tenho que pular ali, né? 100% Tá bom, tá bom, tá bom. Vou aceitar, vou aceitar. Vou aceitar. Minha bomba, minha bomba. Anel do chora quem? Alguém chorou, mano. Já já eu vejo esses anel que eu peguei. Na verdade, vamos ver agora, né? Acelera a recuperação de energia. Bom, bom. Aumenta a resistência a sangramento. Cadê o do Flynn? Reduzir a carga de equipamentos aumenta o ataque. Cara, eu tô 58%, mano. Eu tô meio fat rolling, não tô não, mano. Por que que eu tô tão pesado, velho? Não tô nada, mano. Não tô nada, mano. Quantos por cento que fica fat rolling, mano? A fat da... Nossa. Não, da mirra. 7 é o peso. Esse é 2, mano. Pô, mas é pica essa daqui, hein? 70? Dá pra usar essa, então. Já fico mais bonitinho, vocês não acharam? Mano, onde é que eu vim parar? Ah! Aí, Chad. Tamo no grau agora, mano. Voltamos tudo. Nice, 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 nice. E aí, Alanzoca, arrumou essa carroça? Qual que é a carroça? Meu PC? Arrumei, cara. PC parou de desligar? Parou. Agora ele só fica desligado. Não tem como ele desligar mais. É. Nossa, eu tô muito feia, na verdade, Chad. Me arrependi. Ora, meu coração... Meu coração tá dizendo pra eu pegar... Aqui. Cara. Gosto. Gosto. Gostei, essa build tá pica. Nice, vambora, mano. Estoura a alma? Ainda não, ainda não. Ainda não. Eu peguei uma parte do negócio ou não? Eu não lembro, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tô bem. Eu preciso só ver se eu tenho um frasco aqui. Não tenho, mano. Caralho, não peguei mais uma... É. Lady Brubriar pelos 15. Chat, onde é que eu tinha aqui agora? Recordei, 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 recordei. Recordei bem recordado. Olha. Tá, tá, tá. Tá. Eu só não lembro de chegar lá. É na flecha. Eu só não lembro como é que chega lá. Vamos supor que seja aqui. Vamos supor que seja aqui, mano. Onde é que eu tô? Acho que não era aqui não, hein, chat. Vou falar pra vocês. Super sinceridade. Quarenta por cento. Sinceridade. Trade do trabalhador. Uh, eu preciso dei assim. Já foi. Chat, acho que eu errei de lugar, mano. Crapstreamer, recordei por 500 de presente, mano. Muito obrigado, velho. Pelo atalho da árvore? Qual que é o atalho da árvore, mano? Nem lembro, mano. Atalho da árvore. Cara, eu não lembro como é que chega lá. Como é que chega lá, velho? Na moral. Ele tá mais pesado porque tá com o escudo e foi se equipar... Exquipar... Ah, velho! Calma, conta mesmo equipado sem ousar? Porra! Porra! Putz, esqueci de comprar a flecha aí em chat. Na moral, mano. Fogueira 3? Mas eu tô na fogueira 3. Mano, calma, Nana. Eu vou me localizar. Calma, calma. E aí, príncipe? Errei. 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 Toma. Calma, eu vou me localizar. Alan, onde é que você tá? Sai daqui. Zucker, bela pelo sub. Seja bem-vindo, velho. Ó, a gente vem aqui. Ah, gente. Essa é aqui, tá ligado? Onde é que eu tava indo mesmo, gente? Eu esqueci. Ah, lembrei. Aonde tem flecha, né? Tá. Vamos tentar descobrir. Nossa. Tiazinha ali. Nossa, gente. Eu preciso de umas roupas mais bonitas, mano. Ah, que hi-hi-hi. Hi-hi o que, caralho? Hi-hi. Aqui é parede secreta, 100%. Oh! Falei que não era? É. Tá voltando? Eu sei que eu tô voltando. Porque era pra cá, não era? Aí, ó. Falei, mano. Confia no meu cérebro, chat. Minha inteligência é soberana. Sobre-humana, quer dizer. Por que o tiozão tá atirando ainda? A gente não tem um trato? Não era um trato feito? Nossa! Ele tá ajudando? Tá mesmo. Vamos descobrir. Vamos descobrir se ele tá... Cara! Tivemos um pequeno imprevisto ali. Agora, pelo menos, eu sei onde é que é, né? Me perdi. Ah, tá. É aqui mesmo. Nossa, achei que eu tinha me jogado. Meu Jesus Cristo. Ela não faz um negócio desse, mano. Tem criança assistindo, mano. Então, começar a chorar, mano. Olha o que você faz. Você quase se mata sem querer, mano. Nossa Senhora, mano. Já morreu quantas vezes? Nenhuma até agora, mano. Lá você abre a plus... Mísseis eu lembrei a plus 7. Nossa, mano. Era aqui? Vai, anjo. Ajuda nós aí que tá difícil. Boa. Cadê? Cadê ele dando bala? Onde é que ele mora mesmo? Naquela torre? Ali ele, ó. Dá pra ver ele atirando. Que da hora, ó. Ó. Cara, é bom de mira, hein? Parece eu. Vamos, mano. Os caras tão parados. Boa. Nice. Nice. Errou. Ixi. Tá fraco. Agora acertou. Vai pegar. Nossa, minha alma tá lá dentro. Desacredito. Help! 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 Alan. Alan. Aí não tem como te ajudar também, né? Você faz merda. Toma. Vocês viram o meu parry? Mais um traje trabalhador. Dá pra eu fazer... Uma empresa já, mano. Tanto trabalhador que tem aqui. Na moral. Tanto traje trabalhador que eu tenho. Tragmento de osso de mortuviro. Olha o cara empanado ali, velho. Tá louco. Perigoso, mano. Perigoso. Tá, aqui era o último lugar que eu precisava ir antes do elevador lá, né? Ai, mano. Isso óculos tá muito perto do meu olho. Empalado, mano. Não empanado, caralho. Olha o que achamos aqui, hein, chat. Quinzas do coveiro, mano. Coisa boa, hein? Boa demais, eu diria. No! O que que eu peguei ali que eu nem vi, mano? Roupa do clérigo? Calma, só tinha isso aqui? Na moral, eu fiz todo esse rolê. E só tinha isso pra eu pegar? Na moral, velho. Eu achei que tinha mó bagulho foda. Chat, eu vou ficar bem mais da hora com as roupas do clérigo. Vocês não acham, não? Eu sei que é pior. Não é muito mais da hora que a minha. Vocês não concordam? Não tô estiloso demais. Olha isso daqui, mano. Eu tenho até uma conchinha de tartaruga, mano. Tô estiloso demais, eu diria, mano. Ó! Deixa até um rastro de capa pra trás, mano. O drip? Nossa senhora, mano. Absurdo. Bom, chat, vou ter que descer o elevador agora, eu acho, né? Porque... Ali só tinha isso, mano. Achei que tinha mais coisa, achei que tinha um caminho. Vamos morrer naquele bicho lá, mano. Ave Maria. Onde é que é o elevador, meu? Lembrei, lembrei. É só correr ali atrás. Eu vou sair correndo, foda-se. O homem tartaruga. Yes. Ave Maria. Calma, dá pra eu me jogar aqui no meio também. Depois eu me jogo, não vai ser... Caralho, tio. Vai fora, mano. Tá louco. Ó, ajuda aqui, mano. Olha o tanto de cara atrás de mim. Ixi, marido. Vai na fogueira do santuário se quiser melhorar o Estus. Tô melhor. Tá safe. Tá pra descer essa ponta, tá pra subir, mano. Ah, mano, a gente não tá em posição de... Vem, pega nós aí. Pega nós aí. Vamo, vamo. Vem. Vem, tá em cho... É, vaza. Vaza. Vaza na minha casa, porra. Vai. Vai. Você não vai cair aqui no meio, né? Por favor, não cai aqui. Por favor. Por favor. Por favor. Bom, chat, vamo pro cachorro de gelo que vai dropar uma espada muito louca. Foi a espada que eu zerei a primeira vez. Mas dessa vez eu não vou usar ela porque eu já zerei com ela uma vez. Mas esse cachorro eu vou matar de prima. Vocês estão ligados que me esquiu. É sobre... Faz a espada que eu zerei. Aí é funk, né? Não, tranquilo. Tranquilo. Relaxa, relaxa. Relaxa. Esse cachorro é um pouquinho rápido. O cara é treinado na arte da velocidade. Relaxa. Nem é um cachorro isso, mano. Agora que eu... Tá bom, tá bom, vai. Aceito. Olha a espada. Essa aí que eu zerei, mano. Espada reta de eritil, mano. Caralho. É. Pô, eu lembro dessa região. Não vai ter dois cavaleiros do bem ali na frente? Eu matei eles quando eu joguei. É. Eu lembro. Se for esse, né? A não ser que seja no 1 ou eu esteja confundindo. Ixi, confundi 100%, mano. Jurava que tinha duas pessoas do bem aqui, mano. Tá louco? Eu não sentei no bagulho. Deixa eu sentar. Dá uma sentada. Não sentei na minha bonfire, família. Cara, tô muito feio agora que eu paro pra ver, chat. Não gostei, mano. Laurinha, brilha pelo 100 bichos chegando pra dizer que tomei a segunda dose da Pfizer e estou 100% imunizada. Tá passada? Nossa, queria eu. Tá passada, mano. Na moral. Tá imunizada daqui uns dias, né, mano? Calma aí. Quinze dias, né, Laurinha? Pra ficar no grau, né? Quinze dias aí, não é? Aqui que eu boto o bagulho? Mais um, mais um. Nice. Mais um, chat. Chato, tamo zerando, eu acho, hein? Acho que a gente tá bem perto já. Cara. Eu quero. Hum, o que que eu vou tunar aqui, hein, chat? Dá pra ocupar um nível. Aumentar a vida um pouquinho. Eu gosto de vida. Destreza? Destreza depois, mano. Por enquanto, vamos manter na tristeza. Hum. Yes. Vamos pra flecha? Incrível, né, mano? Stuart Devil. Stuart Evil. Obrigado pelos 3 meses de Tier 2, velho. Muito obrigado. Completando 3 meses aqui contigo. Obrigado por tornarmos... Meus dias melhores, você é essa pessoa maravilhosa. Obrigado, Stuart. Eu que agradeço, mano. É, tamo zerando, tamo não? Caralho, periquito. Você é louco, mano? Periquito tem 5 asas. Precisa de 5 asas, mano? Olha, quebraram a carroça, chat. Fui fazer graça. Alan, Alan. Entretenimento, deixa pra depois. Deixa pros youtubers. Parou, parou. Pedra da confissão. Ah, a gente tem algo a confessar, mano. Todas as vezes que eu morri foi por entretenimento. Né? Oh, eu deixei um plim-plim lá atrás, né? Preciso voltar depois. Gente, vem. Vem. Você quer vir? Você quer vir? Você quer vir? Toma. Vai virar passarinho não, caralho. Interessante, mano. Contagem tá em quanto já? Cara, morri zero. Nossa. Tá, vamos aumentar essa contagem agora, então, eu diria, né? Chat, e se eu usar aquela espada lá? Acho que ela congela os inimigos, mano. Nossa, não dá pra vir um por um, mano. Aí é memes. É que eu já zerei com ela. Não queria zerar com a mesma arma, mano. Queria zerar com outra. Mas essa katana tá meio meme também, vou falar pra vocês. Vem, Perique. Olha, foi. Você é muito louco. Ah, não vai bater em mim? Dá licença. Ah, eu peguei o item aqui já. Tô com amnésia. Nossa senhora. Tá vindo alguém foda ali. Brasil! Holy shit, man! Não, não, não. Para! Katia, a Maité entrou no quarto, por isso que eu morri, mano. Juro pra vocês. Tô nem brincando, mano. Tô nem brincando. Tô nem brincando. Ela entrou aqui, eu falei, não é possível. Daí ela falou, é possível. Os periquitos são muito demoníacos, chat. Muito demoníaco. Como que eu vou matar os dois sabugão ali? Eu vou matar os dois sabugão ali. Eu vou matar os dois sabugão ali. Eu vou matar os dois sabugão ali. Eu vou matar os dois sabugão ali.